Amante de Freud Poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos A vida tem dessas coisas, que encanta o coração, mas destrói a razão Lacan já tinha refletido, Nietzsche encontrou a própria loucura Ao apaixonar por Andréas Não foi diferente com Freud, o mundo do amor que leva a ternura, mas perde-se na paixão Um gênio desejando decifrar a lógica do inconsciente proibido Dividiu o cérebro em três áreas distintas O ego onde reside a genialidade de uma cabeça privilegiada O superego que controla a lógica do proibido E o inconsciente que manifesta desejos irreconciliáveis O mundo de Freud, a vida toda ele falou de sexo, mas sempre frustrou com a mulher amada Dessa forma viveu o pai da psicanálise Até que em um determinado momento encantou-se com a irmã da sua esposa Viveu a realidade da fantasia e definitivamente enlouqueceu-se pelo sexo Reencontrou-se com a doçura que antes nunca teria tido Minha, 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 a mulher dos seus sonhos Pobre Marta, sua ilustre irmã Reconhecendo a infelicidade do marido querido Resolveu fechar os olhos E também desejava fazer sua irmã feliz Minha, sem opção Uma mulher culta que encantava com a sabedoria de Freud Pensou proporcionar ao mesmo a mais plena felicidade Desse modo efetivou-se o mais doce afeto Residindo na casa do rei da psicologia Desempenhou papel real A mais encantadora amante Freud achava bonita Inteligente e afável Sentia por Mina Muito afeto E em grandes momentos O mais sublime amor Com a permissão da esposa Discutia com a mulher amada Suas teses sobre o inconsciente Freud, naturalmente ateu Sabia que não existia o pecado Que era fundamental A realização do instinto Já que não tinha o mesmo pela esposa Freud, Freud viveu a idealização Em sua moradia Enquanto tentava desenvolver Suas teorias A respeito do sexo Mina, quando chega à residência dos Freudes Encontra intenso afeto Por parte da irmã e dos sobrinhos Um mundo de encanto e de sabedoria A doçura de Freud Lhe levava a ternura Noites inteiras Do mais puro prazer Além de encontrar a idealidade Realizava o afeto da sua vida Lamentava ter que trair A irmã que amava Mas o destino estava prescrito Floyd era um fascínio de homem Encantava a sua sensibilidade Não tinha como deixar de realizar A grande paixão Além de gênio Desenvolvia o intelecto Da mulher amada Que sempre cultivou interesse Por arte e pela psicanálise Estava diante do seu grande mestre Não tinha como não dar a ele O que tanto precisava Freud apaixonou pela cunhada Que fazia da sua casa O seu próprio lazer E oportunamente Realizava-se sua harmonia Mina era bonita Sensual E sabia fazer o gênio Perder a razão E não foram poucas as noites Do mais elevado afeto Uma mulher que antes tinha Desiludida no amor Poderia agora viver a ilusão Freud encontrou sua salvação Não vivendo mais apenas O seu mundo Repleto de teorias sexuais A prática fez parte Da sua empiricidade Freud amava tão somente Mina Recusava Recusava plenamente o afeto da esposa Foi a salvação da sua desilusão Um casamento sem perspectiva Marta sabia da realidade Melhor Mina Que suas alunas A irmã chegou A boa hora O casamento Pôde ser salvo A família não seria exposta Ao público E tudo que Freud procurava Encontrou Dentro da sua própria casa O amor ardente Não podia ser ignorado Freud voltou a ser feliz E sua cunhada maravilhava Dando a ele o mais elevado encantamento Puro delírio Amor e traição Ficção e realidade Misturavam-se A fantasia de uma mulher Inesquecível Freud dava As duas mulheres Esses privilégios Mas amava Somente Mina E lhe ensinava O saber epistemológico Explicava a Mina Com carinho Suas teorias Em processo de construção Amante enlouquecia Com seu saber Certa vez Disse a Freud É um privilégio Ser a mulher De um gênio Vangloriava De poder amá-lo E na intimidade Entre eles Marta silenciosamente Permitia A realização Da utopia Entre os amantes Uma fotografia De mulher Inesquecível Fazia Freud Ter o esforço Em conciliar O carinho Pela sua irmã Marta O obsessivo Desejo Que a mulher Tinha Pelo doutor Em sabedoria E foi Desse modo A realização Do afeto Entre ambos Até a morte Marta Marta Soube entender Tudo Preferiu Que o amor Realizasse Entre família Sabia Que Freud Iria Lhe trair Preferiu Que o seu desejo Fosse dado A própria Irmã Realizando Desse modo O sorriso Da felicidade Poesia Escrita Pelo professor Edjar Dias De Vasconcelos